Fala comigo, criatura divina. Boa tarde, meus telespectadores. Ó, tem musiquinha? Pode colocar. Pode, pode, pode. Isso, isso. Ó, olha pra ligar a nossa quarta-feira aqui na tela da ponte, ó. Olha que delícia, ó. Obrigado, obrigado, obrigado. Começa agora mais um Taí para Todos ao vivaço aqui na tela da Band. E eu já estou simplesmente aguardando a sua participação. Pelo 999-03-7070, que é o telefone direto da nossa produção. E eu sei que já está chovendo de mensagem, mas eu quero mais, porque está pouco, viu? Olha só, hoje eu estou recebendo aqui o prefeito da cidade de Mendes, Jorge Mendes. Está bom ler, o prefeito Jorge Henrique de Mendes. Agora ele só vira Jorge Mendes agora, porque ele já é prefeito, ele já adotou esse nome da cidade para ele, viu? Junto com ele, o secretário municipal de administração e modernização da gestão, Fabiano Almeida. E a gente tem bastante assunto para falar aqui, viu? Por exemplo, nós iremos falar sobre o trabalho realizado por eles e os desafios do município, pós as fortes chuvas que aconteceram no mês de fevereiro, que estão rendendo até hoje, né? Não é verdade? Então vamos começar esse bate-papo aqui na tela da Band e volto a dizer, aguardando a sua participação, tá bom? E agradecer ontem a participação em massa de vocês, teve muitas mensagens, porque vocês sabem que a gente só tem 30 minutos e não deu para nós respondermos ou postar ali pelo WhatsApp de todas as perguntas e as mensagens. Mas a gente está aqui esperando vocês, tá bom? Vamos lá, vamos de entrevista. Hoje, prefeito. Recentemente, as fortes chuvas afetaram o Mendes, que por sinal, teve um dia que nós estávamos terminando o Cabo Folia, a cobertura do Cabo Folia, e nós tivemos que passar por Mendes, por Paracambi, porque estava tudo interditado. O cenário atual hoje de Mendes, que eu sei que vocês estão com bastante desafio e bastante trabalho, como é que está lá atualmente? Poxa, Thaí, mais uma vez um prazer estar aqui com você de novo. Nada disso, já de casa. Mendes foi assolada por essas fortes chuvas, esses fatores climáticos que têm arrebentado a nossa região. Nós fomos castigados duas vezes. Primeiro, no dia 23 de fevereiro. E depois, não, no dia 21 de fevereiro e antes, no dia 23 de janeiro. Só que essa última, que foi até o dia que você estava passando lá, que você ligou para saber como é que estava, foi uma chuva numa proporção fora do normal. Foram 168 milímetros de chuva, num acumulado de 24 horas, mas que ele caiu num período de 4 horas. Começou 4 e meia da tarde até 11 horas da noite. Uma chuva nunca antes vista. E consequência dessa chuva? Deslizamentos, cheia dos rios, pelo volume das águas. A nossa cidade foi muito castigada e ficou numa situação muito difícil. Mas o que nos traz um conforto é que, graças às parcerias que nós conseguimos construir durante essa caminhada... Eu tenho acompanhado, né? Isso aí, as parcerias com o governo federal e com o governo do estado, nos ajudaram muito. O INEA enviou máquinas que estão trabalhando no nosso município. Até hoje, nos ajudando nessa remoção. Que o município, por si só, não teria condição de fazer com que a nossa cidade retomasse a normalidade. Então, os serviços estão sendo realizados até hoje. Hoje, nós temos um serviço que está sendo realizado num bairro chamado Água Fria. Que a previsão é de retirada de mais de 100 caminhões de terra. Então, a equipe já está trabalhando lá há uma semana. E a perspectiva é que esse serviço continue por pelo menos mais duas semanas lá. Isso deixa uma previsão para a sua administração? Que, por exemplo, esses pontos mais afetados, principalmente nos lugares que houve deslizamentos. Esses lugares serão olhados com outro olhar, porque pode acontecer de novo. Nesses locais, poderá haver algum trabalho de contenção, alguma coisa mais estruturada, para que esses locais não voltem a sofrer com as fortes chuvas? Tem sim. Acaba colocando um sinal de alerta, né? Isso, um sinal de alerta. A gente está fazendo toda essa reestruturação. Na RJ133, um pedaço muito crítico, está sendo feita já uma obra de contenção pelo governo do Estado, nessa parceria com o município. A revitalização de algumas estradas também já estão dando em andamento. A gente está fazendo um processo licitatório para recuperar vias que foram danificadas. E, junto a isso, nós pedimos à DRM, o Departamento de Recurso Mineral do Estado, um estudo geológico mais atualizado do nosso município. Porque o último foi em 2013. Então, a gente não tem esse estudo. Até 11 anos atrás. 11 anos atrás. E as situações climáticas mudaram muito de lá para cá, né, Thaí? Então, estamos pedindo para fazer essa reavaliação, para que a gente possa instalar sirenes, para avisar as pessoas com uma antecedência para evitar. Pode continuar falando, inclusive, olha ali como ficou a situação. Ali foi muito atingido, né? Muito atingido. Você sabe mais ou menos qual é esse lugar lá, Thaí? Vai no Santa Rosa. Vai no Santa Rosa? Santa Rosa. Ah, tá certo. Foi um lugar que, infelizmente, nós tivemos até a perda de uma vida, né? Sim. Uma criancinha de 6 anos. Um deslizamento que soterrou uma residência. Retirando lá muitas árvores lá. E quando faz essa retirada desses entulhos? Tem já um local apropriado para descartar isso, prefeito? Como é que é isso, hein? Tem, tem. Tem um local que é chamado... Olha lá, mais imagens lá. Tem um local que é chamado de Bota Fora, que fica no bairro de Cinco Lagos, em Ponte do Rocha. Todo esse material retirado é enviado para esse Bota Fora. Então, já saíram mais de 300 caminhões de terra. Sim. E os serviços não param. E assim, diante de toda a tragédia, o que traz um conforto para a gente, eu acredito para a nossa população também, é que a resposta do poder público foi muito rápida. Teve vias, como a 127, onde você passou, vindo do Rio, que a gente desobstruiu em dois dias. Já deixamos ela em condição de trafegabilidade. Então, a resposta foi rápida e a gente está fazendo de tudo para amenizar os efeitos aí. Estamos tentando voltar à normalidade. Tá. Dizem, já vou te incluir aqui. Segura aí, porque uma coisa vai puxando a outra aqui. Como eu sou um ser que acha que tudo pode ser reaproveitável, essa terra, ela não tem condição de ser aproveitada em algum lugar que precisa de... Tem lugar que já tem aterro demais. E tem algum lugar que precisa ser aterrado. Essa terra, por exemplo, essa terra que foi retirada. Eu vi ali também muita árvore. Essas árvores, se elas tiverem uma limpeza, se elas tiverem um tratamento, elas não podem servir, por exemplo, de lenha para algumas padarias, para alguns estabelecimentos que tenha forno. Isso pode acontecer? Eu já estou dando uma ideia, está assistindo o que está acontecendo? Maravilha. Eu já estou, porque você sabe que eu estou de olho em tudo. Pode acontecer? Está sempre antenado, pode. O que acontece? É, se é por conta da questão da legislação ambiental, que fala que todo o local que vai receber esse tipo de material, ele tem que estar licenciado pelo INEA. Ah, sim. Então, o Bota Fora, ele é licenciado. Então, esse material vai para lá. Quando existe algum local particular, ou da própria prefeitura que necessita de aterro, e existe essa possibilidade, a nossa secretária de meio ambiente, a Zélia, vai lá e nos dá uma autorização ambiental para que aquele local possa receber. Mas é um estudo muito aprofundado. Tem que ter um projeto. Então, às vezes, isso inibe as pessoas de pedirem essa terra para algum local. Porque tem que ter um projeto, um croquis, dizendo quantos caminhões, quantos metros cúbicos de terra vai pegar. Mas existe essa possibilidade quando tem autorização. Segura um minutinho, porque eu acho que eu já tenho recadinho. É isso mesmo? É recadinho ou é o meu merchan já? Hein? Ah, então joga aí que eu preciso da notícia boa. Olha só, criatura divina. Empréstimo com débito pela conta de luz. É isso mesmo, criatura. Agora eu tenho um recadinho especial para você. Se você se apertou esse mês, teve algum imprevisto e está precisando de uma ajudinha extra para pagar uma conta em atraso, acertar o seu cartão de crédito e deixar o seu mês no azul, assista ao VT da Realize e você vai entender melhor. Roda aí, produção. Roda fazendo favor. Gente, tem mês que a gente fica tensa na hora de pagar as contas, né? Parece que não vai fechar. Mas desde que eu conheci a Realize, isso nunca mais aconteceu. Eles me liberaram um empréstimo de R$ 1.300 com parcela direto na minha conta de luz. Eu contratei direto com a equipe deles pelo WhatsApp e eles liberaram na hora. Ah, eu fiquei sabendo também que eles têm empréstimos para negativado e que não precisa nem comprovar renda. Ó, vou te dar a dica. Acesse aí, realize.com.br ou manda uma mensagem para a equipe deles pelo WhatsApp. Eles são ótimos. Tá bom para você, meu amor? Viu aí, né? Na Realize você tem crédito de forma facilitada, com pagamento direto na sua conta de luz, sem comprovação de renda e estando também negativado. É isso mesmo. A liberação é rápida e em até uma hora o dinheiro já estará totalmente depositado na sua conta. É simples assim. E se você quiser saber mais, é fácil. www.realize.com.br e mais uma segunda opção, que é o 0800-042-0502. Tá bom? É isso mesmo. Agora você já sabe, né? Precisou, pode contar com quem? Pode contar com a Realize. É simples assim. Tá bom? E a gente tem recadinho aqui na tela da Band, fazendo favor. Joga aí, criatura. Vamos lá. Dedé de Mendes. O prefeito Jorge Henrique e sua equipe demonstraram eficiência e prontidão diante das fortes chuvas que afetaram o nosso município. As ações coordenadas incluíram medidas de prevenção e como monitoramento constante das áreas vulneráveis, bem como intervenções rápidas para garantir a segurança da população. Parabéns ao meu prefeito, Deus continue te abençoando, tá bom? Olha só. Cuidado, porque quando muita elogia assim, vai querer um pix depois. Eita, gente. Pra elogiar, fica de olho. Porque é, sabe o que é? Ô, Dedé, querido, beijo, 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 beijo. Obrigado pela participação. Tem mais aí, fazendo favor? A Rosicléia, da cidade de Mendes, tá participando bastante aqui na tela da Band. Boa tarde, tá aí, meu querido. Mendes abraça você e a Band Rio. Tá aí, recebe com muito carinho o nosso prefeito e companhia. Mendes, os abraça. Esse prefeito veio pra ficar. Já virou patrimônio. Beijos, olha. Virou patrimônio histórico. Daqui a pouco vai chegar na cidade, tem um buço dele lá na pracinha, entendeu? Tem mais aí, fazendo favor, criatura? A Caroline, da cidade de Mendes, também. Que camisa feia, né, o Caroline? Pelo amor de Deus. Aquilo ali é o seu filho? Ah, com camisa feia, pelo amor de Deus, né? Ah, olha o outro fazendo, levantando a mão ali atrás da câmera. Esse Rogério que fez clareamento na pele. Depois eu explico pra vocês. A Caroline. Boa tarde. O prefeito Jorge Henrique e sua equipe agiram com rapidez e eficiência diante das fortes chuvas, garantindo a segurança e assistência necessária à população afetada. E sabemos que é graças às suas parcerias. Um abraço tá aí. Isso é a Nora falando, né? É, porque se não tratar bem o prefeito, não entra na família, entendeu? É, olha lá, tô de olho e você quero nele, tá bom, queridinha? Beijo, beijo, beijo pra você, querida. Beijo. Tem mais aí? O nosso sinal em Mendes virtual, gente, é o 15.1. Se você está com o WhatsApp na mão e está nos assistindo, espalha pra geral, lá no seu status lá do WhatsApp, espalha aqui o sinal da Band, é 15.1. E agradecendo, todo dia tem uma participação de vocês aqui na tela da Band. Obrigado, viu? Na volta do intervalo, eu vou colocar em cena aqui o nosso outro convidado, porque a gente falou por demais, entendeu? E a gente tá com muito recadinho, mas eu vou incluí-lo já já. É um rapidinho intervalo, dois palitos e eu já estou de volta na tela da Band. Obrigado, criatura. Fui. Como eu disse, foi um intervalo rapidinho, nós já estamos de volta para o segundo bloco de Itaí para Todos, aqui na tela da Band. E nós vamos seguir agora com o nosso bate-papo, pra gente falar com o Fabiano, né? É isso daí, que é o secretário municipal de administração e modernização e gestão. Então, vamos lá. A pergunta pra você. Como funciona o seu trabalho à frente a essa secretaria? Vamos lá, fala um pouco pra gente. Boa tarde, Thaí. Boa tarde. Um prazer estar aqui com você. Nosso trabalho, ele funciona de uma forma muito prática e muito assertiva. Quando o prefeito assumiu a gestão e ele entende a ideia da administração pública como um todo e ele enxerga a administração pública como um todo, ele nos desafiou a estar melhorando a forma de trato do público, a forma de receber a população e de oferecer um serviço público de qualidade para a população. E assim nós trabalhamos para modernizar essa forma e qualificar o servidor para poder essa oferta chegar com uma qualidade melhor para a população do serviço público. Então, a gente foi oferecendo cursos aos servidores, os servidores foram potencializando já o conhecimento que tinha e aí o trabalho vem sendo feito e vem crescendo todos os dias até a gente chegar no nível que a gente quer, que é o nível de atender a população 100% em tudo aquilo que o serviço público pode oferecer para a população. Quando se fala em modernização da gestão, você pode dar um, qual é o viés que você pega para deixar isso modernizado e o que inclui dentro dessa modernização? O que acontece hoje, as redes sociais, hoje a internet em si, ela faz as informações chegarem muito rápido a todo mundo. Então, a gente está buscando... O estalo de dedos, né? É o estalo de dedos, né? Então, a gente está buscando modernizar através dessas ferramentas o serviço público, né? E isso fazer com que a celeridade acontece e a gente consiga atender na totalidade a população. Tá certo. Parabéns, parabéns pelo trabalho, porque como eu disse, eu sou ratinho de internet, eu quero saber quem é que está fazendo um bom trabalho. Não, que eu não coloque também aqui quem faça mal trabalho, porque eu coloco às vezes, tem que colocar, porque também não é só flores, tem que ter uns espinhos também, né? E por falar em espinho, vamos lá, eu soube que o... agora, ex, né? Que estava na situação de presidente da Câmara Municipal, foi desinstituído do cargo. Quem está hoje ocupando esse lugar? Quem que é? Foi, essa votação aconteceu ontem, né? A destituição do presidente anterior assumiu o vereador, a Dilson da Dileia. A Dilson da Dileia? A Dilson da Dileia! Eu tenho ele novo presidente da Câmara. Ah, então, olha só, já avisando que eu vou aparecer para tomar um café aí, que eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente, né? É, o ex saiu um pouquinho, digamos assim, com o nome meio manchado, né? Porque ele atravessou aí algumas intempéries da vida aí, uma má conduta, e tanto é má conduta que acabou sendo retirado do cargo. Como que fica isso perante aos eleitores da cidade, a imagem queimada? Que é um grande perigo, é um grande risco. É, eu acho que o político, uma coisa que ele tem que fazer é servir de exemplo para a sociedade que ele serve, né? Porque a nossa função é servir a sociedade. Quando você vai por um viés, onde as suas ações, em vez de servir, denigrem a imagem do próprio serviço público, né? Ou, nesse caso, do poder legislativo, aí realmente as ações têm que ser tomadas, né? Para que possa ser averiguado, né? Isso está sendo encaminhado agora pelos outros vereadores em um processo para cassação. É pior ainda, né? É. Agora parece que, pelo que eu vi, eu vi a sessão ontem, parece que depois dessa destituição, agora vai entrar um processo de CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito de Cassação. Complicado isso, né? É complicado. Tem grandes oportunidades para fazer um bom trabalho para a cidade, mas se perde no caminho. É complicado isso, viu? Vamos lá, Fabiano, vamos continuar com você aqui. O cartão Recomeçar é destinado às famílias de baixa renda, impactadas pelos desastres naturais. Qual a importância dessa ajuda e como solicitar, como fazer para fazer, entrar em contato com a sua secretaria e poder receber esse cartão? Esse cartão, o cadastro é feito na assistência social, tá? Então é só procurar a Secretaria de Assistência Social do nosso município, as famílias que foram afetadas, diretamente afetadas pelos acontecimentos das fortes chuvas, né? E esse cartão, ele vai possibilitar, ele vai oportunizar a essa pessoa a iniciar novamente, né? A recomeçar novamente, a reconstruir novamente aquilo que foi perdido lá atrás. Então é só procurar a Secretaria de Assistência Social do nosso município, fazer o cadastro lá para receber o seu cartão. Tem um número de cabeça ou é o Instagram? Qual é a rede social que pode fazer? Tem a rede social, da Assistência Social, Secretaria de Assistência Social de Mendes, tá? É só entrar lá, vai ter lá todos os canais lá, os telefones, para você fazer o cadastro lá e conseguir receber o cartão. Tá, você não demora muito a entrega do cartão não, né? Não, não. Ah, então tá bom. Eu já tenho que ir para o intervalo de novo, criatura? É isso mesmo? Ah, então tá, eu vou para o intervalo e eu volto para o último bloco, porque tem umas perguntas também lá da cidade de Mendes que acabou de chegar para a gente e eles irão responder aqui, tá bom? É mais dois palitos, criatura. Você vai ver não, morre de saudade não, porque eu volto para te ver também aqui na tela da voz, tá bom? Beijo! Foi um intervalo rapidinho e eu tenho uma reclamação para fazer. Ô, Marília, por que você ainda não passou aquele zap que eu estou precisando tanto para mim? Olha, Marília, nós vamos ter uma reunião de pauta depois, tá? Tá bom para você? Estou de volta aqui para o último bloco de Itaí para Todos e tenho algumas perguntas que foram enviadas aqui, ó. Ó, Mari Ferreira da cidade de Mendes. Os novos ônibus universitários disponibilizados pelo prefeito de Mendes oferecem conforto aos alunos universitários, suprindo uma necessidade que há muito tempo não era atendida, especialmente para as faculdades que nunca tiveram acesso a esse serviço. Parabéns, prefeito, tá bom? Esse aqui é elogio. Mas tem mais perguntas aí, pode jogar, que a gente está aqui. O Darcy da cidade de Mendes. Boa tarde. Gostaria de perguntar ao prefeito por que os exames demoram, por que os pacientes que precisam de transferência vão para a Volta Redonda ou para o Rio e não para a Vassouras. E gostaria de saber também por que o fumacê não passou na Vila Veste. Responde aí, prefeito, fazendo o favor. Vamos lá, ao senhor Darcy. Senhor Darcy, então, se tem um assunto que eu gosto muito de falar na nossa gestão é sobre saúde pública. Desde quando assumimos, no caso específico dos exames, a gente dobrou o investimento que era feito anteriormente. A gente dobrou um aumento real de 100% nos exames que eram oferecidos. Só que devido a toda essa melhora, nós criamos um centro de imagem, tá? E hoje o Mendense não precisa mais sair para fazer ultrassom, raio-x digital, tomografia. Tudo é realizado dentro do nosso hospital. Centro oftalmológico, onde é realizado cirurgia de cataratas. O Mendense não precisa mais ir para o Hospital do Olho, em Caxias, que não atendia muito bem, mas hoje nós temos lá. Não precisa ir mais para Petrópolis. Quando você cria essa gama de serviços em volta, que não existiam, acaba ocorrendo um aumento natural dos procedimentos dos exames laboratoriais. Por exemplo, nós temos muitos riscos cirúrgicos para fazer. Os médicos especialistas, que nós também aumentamos esse leque, começam a ter um aumento no pedido de exame. E isso vai gerando um aumento nessa demanda. Às vezes, por isso, um pouco dessa demora, eu não sei o caso específico, mas peço que ele procure a nossa Secretaria de Saúde para ver se é um caso específico que demorou além da conta. Mas, Taí, só agora nós estamos fazendo um serviço de ampliação, que são realizados 50 exames por dia, de segunda a sábado, no Hospital Municipal Santa Maria, para diminuir esse fluxo e esse tempo aí. Tá certo, então. Então, respondido aqui, Sr. Darcy, procure lá a Secretaria, viu? Dá tempo de mais uma aí, fazendo um favor, criatura. Tia Vanessa, da cidade de Barra Mansa. Olha, Tia Vanessa. Olá, boa tarde. Tenho muito orgulho desse prefeito maravilhoso de Mendes. Tive o prazer de conhecer o único prefeito negro do Sul Fluminense. Olha, tá bom? A cor é bonita, meu amor. E ele já tem olho verde, tá? Olha, ele tem olho verde aí naquele dia. E não é lente, não, tá bom? É próprio, tá bom? Obrigado, Tia Vanessa. Beijo, querida. Tem mais aí, fazendo um favor? Por favor, aniversário antes do dia, Cláudia de Volta Redonda fez aniversário ontem. Ei, Cláudia, ele mandou bolo pra gente, alguma coisa aqui na tela da Band, né? Na hora do almoço. Ai, que horror. Mas parabéns pra você, saúde sem limites, tá bom? Tem mais alguma coisa aí, fazendo um favor, criatura? Tem aqui, ó. Tem aqui, que ainda dá tempo. Estão sendo realizadas obras de pavimentação, drenagem e calçamento em sete bairros. Fala rapidinho, que o nosso tempo tá acabando sobre esse assunto. O prefeito conseguindo, né, com as parcerias junto com o governo federal, junto com o governo do estado, né? Então a gente tá pavimentando, né, ruas que há 40 anos, né, a população menense sofria, né, não conseguia sair de casa, quando chovia muito, pisava no barro. E aí essas parcerias, né, junto com o governo do estado, junto com o governo federal, a gente conseguiu, né, pavimentar. São diversas ruas, são sete bairros que estão sendo beneficiados, né? E alguns lugares, algumas estradas, quando não chega o asfalto, chega o concreto. Então a gente tá buscando pavimentar todo o município e ter da dignidade, né, a população pra ter, né, conseguir sair de casa, conseguir chegar ao centro da cidade, nos lugares mais distantes. Tá certo. Olha só, você disse aí que saúde é uma situação que você gosta, porque a nossa população hoje, né, está com uma perspectiva de vida de até 80 anos. Então, os idosos também, pra você, tem um olhar melhor pra que eles possam envelhecer com dignidade e um atendimento melhor dentro da cidade? Como é que é isso? Poxa, tá aí, tem sim. Se tem um público que também eu gosto de lidar, o público da melhor idade, a gente tem um centro de convivência do idoso, que inclusive pra atender um número maior de idosos, a gente tá ampliando esse centro. E lá nesse centro, na convivência, nesse convívio social que muitos só têm ali, é onde detectam algumas coisas e o profissional ali, o coordenador, né, do centro de referência do idoso, já encaminha esses idosos pra uma avaliação médica. Também estamos disponibilizando toda a gama de exames, oficinas de memória, de artesanato, pra que eles possam estar sempre em exercício aí. Criamos a dança de salão que eles lotam, enchem lá a quadra num projeto de dança de salão que mexe com o social, com a saúde, né, e com a atividade física deles. Esse rebuliço que houve lá com a chuva, tem já uma data, assim, precisa, não, mas um prazozinho pra dar mais uma normabilidade dentro da cidade com as obras que estão sendo feitas? Pô, tem sim, tá aí. Eu acredito que as vias já estão todas desobstruídas, agora a gente tá fazendo aquela limpeza, mas pra evitar que o material que deslizou volte pras vias, eu acredito que dentro aí de uns dois meses, mais ou menos, a gente já conseguiu voltar a 100% da normalidade. Isso continuando com todos os apoios que nós estamos tendo, né, do governo do Estado, através da Defesa Civil, né, da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Estado, da Secretaria de Assuntos Federativos do Governo Federal, através do André, que também tem sido um parceiro, a Defesa Civil Nacional também já enviou uma quantidade de recursos pra nos ajudar na retirada desse material e fazer a limpeza da cidade. Tá certo, e aí também a gente pode voltar a visitar os pontos turísticos de Mendes também, que é o clima maravilhoso, ainda tem isso também, o quarto melhor do Brasil do mundo, do mundo. Às vezes podem falar que sou eu que digo, mas é a Unesco, foi a Unesco que disse. Você não tá inventando dados, não, tá? Orgulho da sua gestão, já pode apontar alguma situação dessa, como é que fica isso? Valorização, a valorização. Valorização do servidor e o servidor motivado, o serviço público chega com uma oferta de qualidade pra população. Tá certo. Acho que esse é o princípio. Você acha que já é uma marca que você vai deixar? Já é uma marca que nós vamos deixar. Legal, é bom saber disso, viu? E aí, de novo, que se quiser fazer o contato lá com a Prefeitura, ligar pra saber como é que anda a situação, é só entrar no site. Isso aí, é só entrar no site da Prefeitura. Tá certo, então tá bom. Obrigado pela presença. Acabou meu tempo, criatura. Oh, mas volta mais vezes. É só ter belas notícias e aparece de novo aqui na tela da banho, tá bom? Eu tá aí, obrigado. Beijo, 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 beijo à população de Mendes. Qualquer hora eu vou fazer uma visita, eu vou esperar a Mendes ficar toda bonitinha de novo e vou dar um passeio. Até amanhã, 13 horas, compromisso marcado. Fui, Belícia. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.